Essa é carinhosamente aí, essa figura maravilhosa, que curte Frank e Alex de Montão, e é fã número um, hein, ao grande Rony Von Cigano aí. E a figura nossa é! E essa música, Rony Von Cigano oferece carinhosamente ao grande Manuel Cigano. Oh, bichão nossa é! Nem mesmo sabendo que tu me despreza, Não tenho coragem de te deixar, Nem mesmo sabendo que está me enganando, Eu não tenho forças pra te abandonar. Só mesmo no dia do teu casamento, Contigo então deixarei de falar, Meu sonho é beijar tua boca pequena, Porque neste mundo, Eu nasci pra te amar. Ai, 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 meu Deus, É por ela que eu choro, Ela é deste mundo, A mulher que eu adoro, Ai, ai, meu Deus, Ai, que bom que seria De ficar ao seu lado, Já não posso viver, Estou apaixonado. É isso aí amigo, é muita paixão Nem mesmo sabendo que tu me desprezas Não tenho coragem de te deixar Nem mesmo sabendo que estás me enganando Eu não tenho forças pra te abandonar Só mesmo no dia do teu casamento Contigo então deixarei de falar Meu sonho é beijar sua boca pequena Porque neste mundo eu nasci pra te amar Ai, 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 ai meu Deus É por ela que eu choro Ela é neste mundo A mulher que eu adoro Ai, que bom que seria De ficar ao teu lado Já não posso viver Estou apaixonado A noite está fria Não deixe seu corpo sem cobrir Imposte em mim Porque em seus braços quero dormir Me abraça e me beija Deixe o futuro a depois Não diga nada Deixe o silêncio falar depois Por mim este amor amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite vamos amar Depois desta noite ao teu lado Eu quero sofrer Porque levo a certeza que o dia amei em você A noite está fria Não deixe seu corpo sem cobrir Não deixe seu corpo sem cobrir Encoste em mim Porque em seus braços quero dormir Me abraça e me beija Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Não diga nada Deixe o silêncio falar depois Por mim este amor amanhã pode até acabar Sabendo que esta noite vamos amar Depois desta noite ao teu lado Que importa sofrer Porque levo a certeza que o dia amei em você Porque levo a certeza que o dia eu amei em você Oh mundão de meu Deus